As fotografias de Militão revelam sobre a maneira como interagiam nas ruas de São Paulo os pedestres nos dois anos aos quais se referem as fotografias, 1862, 6062, 1887. Em busca de respostas, a gente poderia, à primeira vista, imaginar que não há nada nas fotografias, porque as fotografias são constituídas de planos médios ou de planos abertos, sobre ou, respectivamente, o leito carroçável e sobre a cidade, digamos, a paisagem como um todo da cidade. Mas, quando a gente olha para as fotografias com essa pergunta na cabeça e, portanto, a gente se preocupa em ampliar detalhes das fotografias, em busca de quem aparece nas ruas de Militão, que pedestres aparecem em primeiro plano ou que pedestres aparecem em pontos das composições fotográficas muito valorizados na história da fotografia e da arte ocidental, que conforme a regra dos terços, ou seja, nos terços da composição fotográfica, aí, nesse momento, a gente descobre, começa a ter em conta que o Militão era um pedestre, entre outros pedestres, nas ruas da cidade, um pedestre especial, diga-se de passagem, porque ele andava com uma câmera caixote muito pesada pelas ruas para fazer suas fotografias nos dois momentos, provavelmente com um ajudante, alguém, talvez algum escravo, que carregasse todo o aparato que ele necessitava, inclusive uma câmera escura que ele necessitava para, justamente, logo após ter feito a foto, poder revelar, entre aspas, essa foto, numa cobertura que era montada na rua mesmo, para que essa revelação fosse possível. Enfim, o Militão, então, era um pedestre, entre outros, mas um pedestre especial, numa cidade na qual a fotografia não era, de forma alguma, comum. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente está diante da possibilidade de olhar para essas fotografias de Militão e pensar o que essas fotografias contêm de indícios sobre maneiras como o próprio Militão pode ter interagido com os seus fotografados, ao menos no momento da tomada fotográfica. Quer dizer, as fotos são documentos de um determinado momento dessa interação, justamente o momento em que a foto foi feita. E aí a gente encontra, no caso do Militão, interessantes e intrigantes presenças e ausências. Presenças em primeiro plano ou, justamente, nisso que eu gosto de chamar de fachada fotográfica, segundo a regra dos terços. Personagens cuja moda, cujos trajes, rememoram e relembram estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, essas pessoas aparecem, muitas vezes, posando, inclusive, olhando para o Militão. Outras personagens que aparecem, às vezes, não posando, mas aparecem quase como pequenos intrusos nas fotografias, são meninos. Isso para não falar em cachorros, que às vezes aparecem. E os meninos que aparecem, muitas vezes, em conjunto com esses homens, de aparente tês branca, nas fotografias, olhando para o Militão. Agora, quem não aparece em destaque nessas fotografias, nem em destaque, nem em pose? Quem aparece, no máximo, caminhando fugaz, se esgueirando pelos cantos das calçadas fotografadas? Mulheres, e, em particular, mulheres cuja aparente tês em meio ao tempo que passou e a cor sépia das fotografias, sugere que possam ter sido senhoras, digamos assim, enfim, senhoras, eu não vou dizer de elite, mas, pelo menos, senhoras que passavam pelas ruas apenas excepcionalmente ou em momentos de festa. Ou seja, momentos de festa ou missa, momentos de procissões, ou seja, momentos periódicos. E quem, no máximo, e não aparece nesse conjunto, mas existe uma fotografia da Rua da Esperança, é a Capitão Salomão, no centro velho da cidade, que não existe mais hoje em dia, que está tomada pela atual Praça da Sé, em que aparecem mulheres negras, que olham para o militão, estão na frente de casas, mas, não estão posando, mas olham para o militão. Essa é a única foto em que mulheres aparecem olhando, paradas, olhando para o militão. Provavelmente, escravas ou ex-escravas, na Rua da Esperança, que naquela época, nos anos 60, era conhecida, dizem viajantes e cronistas, por ser uma rua tomada por prostitutas. Isso é uma representação dos textos. Enfim, tudo isso para contar, então, resumindo, que o meu convite aqui na contemplação dessas fotografias é que a gente deixe um pouco de lado o cenário físico e busque enfrentar o mistério das presenças humanas, dos borrões, das poses e borrões, enfim, dessa equação complicada que, no fundo, revela que o tempo das transformações urbanas, porque São Paulo passou, o tempo das mudanças no cenário físico, ele aparece linear e muito rápido se a gente considera, comparativamente, 1862 e 1887. Mas, se a gente contempla as interações sociais que as fotos evidenciam e que elas não evidenciam, os silêncios e as explicações dessas imagens, a gente percebe que a cidade, mesmo nos anos 80, ela está ainda muito mais próxima de uma cidade caipira e fortemente escravista do que poderia sugerir o cenário físico. Em outras palavras, há vários tempos nesse processo histórico de advento da modernidade oitocentista europeia em São Paulo.